Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Vila. Vem com muito prazer recebendo no meu canal o ministro Ayres Brito, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidiu o Supremo Tribunal Federal, inclusive durante a ação penal 470, o conhecido popularmente como processo no Mensalão. Com muita satisfação recebo o ministro Ayres Brito mais uma vez no meu canal, aprendo sempre muito com ele, com seus livros, com suas entrevistas. É um enorme prazer recebê-lo, ministro. Então, muito obrigado por ter atendido novamente o meu convite. Honra para mim. Obrigado, ministro. Deixa eu perguntar uma questão já para o senhor que me intriga. A Constituição coloca uma idade mínima para designação de ministro e no exercício do mandato uma idade máxima, vamos chamar assim de uma forma mais vulgar. Era 70 anos, houve uma emenda constitucional e colocou a expulsória chamada de PEC da Bengala, de 75 anos. Antes, era 60 anos, a idade máxima, para poder agora, estenderam para 65. Eu pergunto ao senhor, qual a opinião do senhor sobre uma e outra, ou seja, a idade máxima de, vamos chamar assim, idade máxima de fazer parte do Supremo e de outras cortes superiores, né? E a idade, essa chamada vulgarmente de PEC da Bengala. O senhor concorda? É uma peculiaridade do Brasil. O cargo é vitalício, diz a Constituição. Mas é um vitalício que tem teto, tem limite. Antigamente, 70 anos. É vitalício, sim, até os 70 anos. Agora, 75. Nos Estados Unidos, o cargo de ministro da Suprema Corte é vitalício. E há casos de ministros com mais de 90 anos lá, com frequência. Apenas os ministros de lá se submetem com frequência a exames médicos, para ver se eles estão em forma, estão em condições de prosseguir no exercício do cargo. Bem, sinal dos tempos, né? 70 anos, eu considerava, honestamente, Vila, uma idade boa. Porque numa república, o limite dos 70 anos, eu considerava de bom tamanho. Porque numa república, a característica central é a alternância no exercício dos cargos do poder. É a rotatividade, é o rodízio. E chega um tempo numa república, vou fazer uma... não é jogo de palavras, vou dizer com sinceridade. Chega um tempo numa república em que o cargo tem o direito de ver o seu ocupante pelas costas. Entendeu? Então, não é verdade. Chega um tempo em que o cargo tem o direito de ver o seu ocupante pelas costas. De sorte que eu entendia de bom tamanho 70 anos. Mas o Congresso entendeu emendar a Constituição para ampliar para 75. Também não tenho nada contra, não, em rigor. Acho que é sinal dos tempos. A longevidade veio um pouco mais. Nós estamos vivendo mais. Tá bom, tá de bom tamanho também. Deixa eu perguntar uma questão aí para o senhor. Há uma polêmica também sobre o Supremo, ministro. Há uma polêmica com relação a... Alguns falam em mandato. Outros falam, não, não, vamos deixar como está. Que é quase sempre a presença, a influência norte-americana da nossa Suprema Corte e tal. O senhor, e alguns falam, mas na Alemanha tem mandato. Se eu estiver errado, por favor, o senhor me corrija. Em Portugal também. Portugal também. E a nossa Constituição de 88 tem muita influência em algumas questões da Constituição portuguesa, né? Muito, muita influência. Produto da Revolução dos Cravos. Eu pergunto para o senhor. O senhor concorda com a ideia do mandato? Olha, eu... Eu fico na dúvida, sabe? Porque há certas experiências estrangeiras que a gente importa e se dá mal com elas. Por exemplo, se há de convivir, Marco Antônio Vila, a reeleição para presidente da República não foi uma boa providência, não foi uma boa medida, na minha opinião. Há certas experiências que a gente, estrangeiras, que a gente importa e dá com os burros na água, não se dá bem. Eu considero, por exemplo, que não foi bom para o Brasil permitir, como nos Estados Unidos se permite, uma reeleição para presidente da República. Só que lá nos Estados Unidos é uma eleição, uma reeleição única, uma só vez. Aqui no Brasil não é bem assim. O presidente da República, depois de uma quarentena, de um período de fora do cargo, pode voltar a postular o cargo de presidente da República. Porque o presidente da República, sabendo que pode ser reeleito, ele já começa o mandato pensando na reeleição, trabalhando na perspectiva da reeleição e fazendo acordos com chavos, coalizões que não são muito republicanas, falemos assim. Muitas vezes não são éticas e não são coerentes do ponto de vista da consistência ideológica do partido majoritário, do partido pelo qual foi eleito, ou da coligação partidária pela qual o presidente foi eleito. E não gosto dessa experiência. Eu voltaria à experiência da Constituição originária, sem possibilidade de reeleição, sem possibilidade de recandidatura do presidente da República. uma vez eleito, terminou o mandato, pronto. Então, para o Supremo, eu também tenho uma certa desconfiança em estabelecer o mandato, fazer essa experiência do mandato. Eu prefiro a vitaliciedade que sempre fizemos aqui, os Estados Unidos fazem. Isso é um ponto, é uma opinião pessoal, é um entendimento pessoal. Deixa como está. apenas o marco dos 75 anos foi distendido, que fique nos 75 anos. O que não se pode é agora voltar para os 70 e amputar o mandato, amputar o exercício dos cargos atuais. Aí é que não se pode fazer isso. Pode ser para o futuro, mas não para defenestrar o ministro do Supremo, que não tiver ainda os 75 anos. É interessante o que o senhor falou, ministro, a questão, por exemplo, do presidente da República, que a Constituição de 46 falava em mandato de 5 anos, também proibia a relação ao mandato consecutivo tal, proibia. Um dos argumentos aqui, daquela época, ao menos, do debate político, é que não havia uma coincidência de mandatos entre a eleição do presidente e a eleição do Congresso. Eventualmente, havia coincidência, mas na maior parte das vezes não. Por exemplo, em 1960, foi eleito, no caso, o presidente Jânio Quadros, mas o Congresso foi renovado em 62, pois ele tinha sido renovado em 58 e a eleição tinha sido em 55, a eleição do JK. Quer dizer, o mandato era de 4 anos para deputado, de 8 para senadores, mas do presidente para 5. E argumentava-se que essa não coincidência de eleições executivo-legislativo gerava instabilidade. Era uma das questões que se falava à época tal. Na nossa constituinte, o senhor lembrou muito bem, acabou estipulando o mandato de 5 anos para presidente, mas sem reeleição. Aí, voltaram para 4, em 97, permitiram a reeleição, mas acho que é uma questão da gente pensar. O que o senhor destacou é uma questão importante da gente lembrar. Eu queria colocar uma questão para o senhor, porque eu estou falando isso, claro, que evidentemente o senhor é um hiperespecialista, estou falando mais para quem nos acompanha no canal. A questão, o Supremo Tribunal Federal, tudo indica, eu não sou pitonisa, não estou lá no Oráculo de Belfos, mas vai ser muito demandado em 2022. Já é normalmente, mas será muito em 2022. Esse cenário que a gente está acompanhando parece ser de muita tensão. Aí, eu coloco uma questão ao senhor. O STF, o Supremo Tribunal Federal, não é excessivamente demandado porque a legislação existente não é, para ser redundante, suficientemente clara, explícita, e daí a necessidade, a todo momento, demandar o Supremo para que ele esclareça ou questões da legislação ordinária, não sei se eu estou correto, ou questões constitucionais. Constitucionais. Não há essa questão, senhor ministro, o que o senhor acha? Ah, fiquemos na Constituição. Veja o problema das leis. Não, vamos começar com as leis. 14 mil e tantas leis. Olha, que coisa. Sempre aparece um questionamento quanto à constitucionalidade de cada lei editada, posteriormente à Constituição. A Constituição mesma tem, começou, basta lembrar que ela foi promulgada com, você tem uma memória fantástica, viu, Vila? Ela começou com 245 artigos na parte permanente e 70 artigos na parte transitória. Mas os artigos costumam se desdobrar em parágrafos e incisos e em alíneas. Basta lembrar que o artigo 5º se desdobra em 4 parágrafos e em 78, agora 79 incisos. Então, o tempo vai concorrendo para abrir os poros da inteligência de cada um de nós na perspectiva de conhecer melhor a Constituição. O domínio cognitivo, interpretativo da Constituição brasileira é demandante mesmo de uma certa passagem de tempo. Principalmente porque é uma Constituição primeiro materialmente expandida, muitos artigos, muitos dispositivos. Segundo, ela é ricamente, copiosamente principiológica, muitos princípios. E cada princípio tem uma textura redacional um pouquinho aberta. É natural isso. Dignidade da pessoa humana. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Pluralismo político. Cidadania. Então, sempre de textura redacional um pouquinho aberta, porque a função do princípio jurídico, não da regra, mas do princípio jurídico, é operar como que janelas abertas para o porvir. Os princípios são janelas abertas para o porvir. e para interpretá-los, o tempo concorre para, digamos assim, aportar conteúdos novos para cada um desses princípios. Eu me lembro de um jurista uruguaio que, numa frase feliz, ele já faleceu em 54, 55, por aí, Eduardo Culturi, a portuguesa da pronúncia. Ele disse, o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. Olha, Vila, que frase. O tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. Como você é historiador e filósofo, você sabe que o marco dos 33 anos da Constituição, na perspectiva da sua vida com V minúsculo e da minha com V minúsculo, vida individual, é um marco alongado. Eu tive um irmão que foi desta vida de aquentúmulo, como certa feita falou Guimarães Rosa, ele se foi com 29 anos de idade. Mas o marco dos 33 anos da Constituição, numa perspectiva do tempo histórico, e você sabe que o tempo histórico é o tempo da coletividade, esse marco ainda é pouco. Mais e mais os poros das coordenadas mentais da gente vão se alargando à medida que o tempo vai passando. e também a gente sabe disso, que o sentimento, por exemplo, o bom sentimento, sentimento de justiça material, de distribuição de renda, por exemplo, de patrimônio, de igualdade de oportunidades, o bom sentimento ele alarga as fronteiras mentais do pensamento. Não é o pensamento que abre os poros do sentimento, é o sentimento que abre os poros do pensamento. E quanto mais a gente se dota de sentimento de solidariedade, por exemplo, a solidariedade é um dos princípios da Constituição. Está ali no artigo terceiro, inciso primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Quanto mais solidários nos tornamos à medida que o tempo vai passando, nós vamos enxergando certas angulações normativas da Constituição, certos conteúdos dela, que pareciam desapercebidos, ocultos. Então, é preciso mesmo entender que a Constituição brasileira não deve ser tão mexida, tão reformada, deve ser deixada meio em paz. Ela precisa dizer para o que veio. Chega de tantas emendas, 111 emendas, Vila, em 33 anos, e o mais das vezes, como disse uma vez o ministro Carlos Veloso, disse, olha, essa Constituição está sendo tão emendada, não é pelos defeitos dela, é pelas virtudes dela. São emendas retrocessivas para estancar o passo civilizatório desses princípios constitucionais. Desses princípios, não porque, convenhamos, fica difícil mexer num princípio, mas de regras constitucionais, densificadoras dos princípios, estão muito mexidas. e o Estado não toma atento, o Estado não percebe, Vila, que quando mexe na Constituição por emenda, está mexendo em obra alheia. Tome cuidado, você está mexendo em obra alheia, porque a Constituição, na sua redação originária, você sabe disso, não é obra do Estado, é a nação que elabora a Constituição. O Estado é criatura da Constituição e a Constituição é criatura dela, nação. Olha, eu vou dizer uma coisa, não sei se vou me alongar demasiado, ordena muito o pensamento da gente, Vila, entender que na Constituição há uma espécie de trajetória da tríplice unidade, uma espécie de santíssima trindade jurídica. Primeira unidade, a nação. Você tem, eu tenho, o Brasil tem, muitas pessoas estatais, muitos estados, Distrito Federal é um estado, é uma pessoa estatal, o município, cada município é uma pessoa estatal, a União é uma pessoa estatal, cada estado membro é uma pessoa estatal, a República Federativa do Brasil, como um todo, nas relações internacionais, sobretudo, ela é uma pessoa estatal, mas só há uma nação, múltiplos estados, uma única nação. Nação é número único e você, mais do que ninguém, sabe que nação é uma realidade, anterior ao estado, exterior ao estado e superior ao estado, a nação. A Constituição originária é criatura dela, nação, não do estado. O estado é criatura da Constituição. Pois bem, dessa unidade da nação, nós partimos para a unidade da Constituição, trajetória da tríplice unidade. como assim? Você tem 14 mil leis e tanto no Brasil, só para ficar nas leis, sem falar medidas provisórias, decretos, regulamentos, mais de 14 mil leis, uma só Constituição. Uma só Constituição. A Constituição é número único, é por isso que ela não tem número. É a única lei que não tem número. A lei maior não tem número. As leis menores têm número, mas a lei maior não tem. Então, unidade dela, nação, unidade dela, Constituição. Aí vem a terceira unidade. Você tem no Brasil, acho que 92, por aí, tribunais. 27 tribunais judiciários, 27 tribunais de justiça, 27 tribunais regionais eleitorais, 27 tribunais regionais do trabalho, quatro tribunais superiores, cinco tribunais regionais federais, um só Supremo Tribunal Federal. Olha a trajetória da tríplice unidade. A unidade dela, nação, a unidade da Constituição, a unidade do Supremo. Tudo afunila para ele, para o Supremo. Ele é uma espécie, vida de chave de abóbada da arquitetura jurídica. Nós sabemos, não é que numa construção em arco, abobadada, as pedras do teto vão sendo colocadas e seguradas por andaimes. A última pedra que é colocada, chamada chave de abóbada, dispensa os andaimes. Os andaimes podem ser desfeitos, porque aquela última pedra colocada no ponto mais alto e mais central da arquitetura, aquela pedra segura todas as outras. Se você arrancar essa pedra, todas as outras ruem, o edifício ruem. Essa chave de abóbada é o sistema, ela fecha o sistema jurídico. Não pode ser arrancada. Estou dizendo isso porque o Supremo se vê ameaçado nos últimos tempos de extinção, do ponto de vista até do atentado físico às dependências do Supremo e de agressão física aos ministros do Supremo. Então, o sistema, o direito só tem possibilidade lógica de operar como sistema graças à Constituição, formalmente, graças à democracia substantivamente e ao guardião da Constituição. Esse guardião que fala por último não são as forças armadas que dão a última palavra. Basta ser uma força armada para não ter o direito de dar a última palavra. Seria, Montesquieu, Red Vivo, diria assim, isso é tentação forte demais para a frágil natureza humana. A última palavra que quem dá é o único poder desarmado. É preciso ser um poder desarmado para dar a última palavra. A arma do Supremo é a autoridade das suas decisões técnicas. Cada ministro, diz a Constituição, deve ser dotado do, além daquela idade mínima e máxima de que você falou, da notabilidade do saber jurídico. Olha, Vila, você não exige nenhuma profissão, nenhuma formatura, nenhum grau escolar para ser senador, nem para ser deputado federal, nem deputado estadual, nem prefeito, nem governador, nem vereador, porque a esfera política não é profissão. Não é profissão. Na prática, se torna uma profissão, o que é um dos nossos piores males, um dos nossos mais defeitos estruturais, é fazer da política uma profissão. O sujeito viver da política e renovar os mandatos sem limites. Claro que o poder executivo, os dois primeiros podem ser os primeiros quatro anos, os segundos quatro anos, o sujeito dá uma, o agente espera quatro anos e volta a se candidatar, se recandidata depois dessa quarentena. Mas, no judiciário, é profissão. Você tem que ser um profissional do direito e tem que passar num concurso público de provas e títulos para os cargos iniciais da magistratura e para os cargos de desembargador, de ministro judiciário, você tem que ter ou a notoriedade do saber ou a notabilidade do saber. Só o judiciário é que é profissão, é o único poder profissionalizado. Os outros dois não são profissionalizados em tese, na prática santa. Então, é por isso que o judiciário fala por último. A Constituição toma todas as cautelas para que ele seja qualificado tecnicamente, seja independente politicamente, autônomo tecnicamente e vitalício para ter todas as condições de exercer bem, com isenção, com altivez, com independência, o seu cargo, cada membro do poder judiciário. Quando a gente pensa nisso, ordena o pensamento muito. Quando a gente pensa nessa trajetória da tríplice unidade e no porquê de somente o poder judiciário ser profissão, é por isso que dá a última palavra. A gente entende mais as coisas. Perfeito. Queria colocar justamente uma última questão ao ministro, pegando um gancho que em certo momento o ministro falou das emendas constitucionais, mais de uma centena. eu acho que além o ministro alguns falam é da insegurança jurídica. Ah, sim, sim, perfeito. Mas há questões como o ministro destacou em relação ao constituinte originário, lá em 1987, 1988, que afinal a constituição tem um todo orgânico, ela parte dessa proposta da visão de totalidade. quando você começa a recortar em partes, essa totalidade fica deformada em relação ao projeto original, que tinha um edifício, portanto, que se unia, como o senhor deu o exemplo, eu estava pensando na Notre Dame, como o senhor estava falando. Na Notre Dame. Isso, eu estava justamente pensando nisso. Então, a questão que eu pergunto ao senhor é o seguinte, é que é uma coisa que me incomoda. O Congresso vira constituinte ad eternum, quer dizer, a todo momento ele vai reformando a constituição, perdendo o sentido originário, né? E cada governo que assume quer transformar a constituição no seu programa de governo, mas a constituição não é programa de governo. O programa de governo é testado pelas urnas a cada quatro anos, a constituição não, a constituição é permanente. Então, isso me incomoda, Mendes, não sei como é que... Olha, se os juristas todos e os políticos soubessem dessa distinção que você acaba de fazer, o Brasil está em boas mãos, em bom momento. O que está na constituição é política de Estado, permanente. As prioridades que estão na constituição são absolutas. Cada governo, como você bem explicou, chega com sua política de governo, que é uma política apenas quadrienal, claro que podendo ser renovada no caso de reeleição. E as políticas de governo, transitórias por definição, somente são válidas juridicamente se compatíveis com as políticas de Estado que estão na constituição. Política pública é gênero. Política pública de Estado, política pública de governo. E, por um modo reducionista, a gente pensa que política pública é só de governo. se esquece de que política pública é um gênero. As políticas públicas que estão na constituição são de Estado. Por exemplo, a constituição diz que a saúde é direito de todos. Diz no artigo 6º e diz no artigo 196. Mas não fica nisso. Direito de todos, dever do Estado, vai para o centro da sociedade, você vai para o 196 e vai encontrar didaticamente o seguinte. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Garantido o exercício, o cumprimento desse dever. Garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então, não é a saúde que está a serviço da economia. É a economia que está a serviço da saúde. Olha, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visa redução do risco da doença e de outros agravos. Por aí vai. 197. Olha a prioridade. São de relevância pública as ações e serviços de saúde. Então, política pública de Estado de primeiríssima prioridade. Vacina, por exemplo, a Constituição vai para o artigo 198, número 2, sobre saúde, e diz atendimento integral, com prioridade. Olha, Vila, política pública de Estado prioritária, com prioridade para as atividades preventivas. Ou seja, vacina é prioritário. No Brasil, vacina não foi prioritário, ficou por último. O governo não adotou uma política pública no campo das vacinas, compatível, deu as costas, compatível com a política pública de Estado. A Constituição, em matéria de meio ambiente, de assistência aos menores, aos pobres, estabelece políticas públicas de Estado prioritárias. Os governantes vêm e se esquecem de que foram eleitos para cumprir a Constituição. Lembra-se, Vila, do artigo, como nós falamos, somos amigos para a honra minha, nós já falamos desse artigo 76 da Constituição, que também didaticamente diz, o presidente e o vice-presidente da República tomaram posse perante o Congresso Nacional, aí vem o que interessa, assumindo o compromisso de, antes de tudo, manter, defender e cumprir a Constituição. Essa é a razão de ser do 85, se descumprir a Constituição, se atentar contra ela, você já sabe, crime de responsabilidade, porque ele é eleito para manter, defender e cumprir a Constituição. Claro que vem outros deveres, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, não é promover o bem dos eleitores, não, da sua base de apoio, não. eleito, passou a eleição, página virada, não há mais base de apoio eleitoral, há uma população toda a ser indistintamente administrada, gerida pelo presidente da República, promover o bem geral do povo brasileiro, não é o bem geral dos seus eleitores, dos seus apoiadores, e manter a integridade, a unidade e a independência do Brasil. não é divisionismo, não. Não é divisionismo, não, é unidade do país, é a integridade, é a inteireza do país. O presidente da República é eleito para isso, com todas as letras, e assinou, pegou a caneta e assinou esse compromisso. Olha como nós estaríamos bem se essa Constituição fosse cumprida. ministro, acho que esse é um fecho excelente que o senhor dava a nossa conversa de hoje. Como nós poderíamos estar muito bem se fosse cumprido em tótono, né? Em tótono. A nossa Constituição é, como disse, bem disse o doutor Ulisses, nossa Constituição cidadã. Isso é muito importante, muito importante mesmo. Olha, ministro, mais uma vez, eu tenho a honra também de ter amizade do senhor, de ter sempre esses contatos, aprender muito com o senhor, com os seus livros, nas entrevistas, nas nossas conversas, sobre algo importantíssimo que é o Brasil é a Constituição. Já tive uma vez a oportunidade até de pessoalmente lembrar ao senhor que nós podemos, eu sempre insisto nos meus encontros aqui, de que a Constituição seja aprendida no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, né? Pode não ser uma disciplina, mas como conteúdos programáticos nós termos a Constituição para formarmos o cidadão e a cidadã dentro... Essa sua ideia é maravilhosa, eu conheço você, essa sua ideia de fazer da Constituição até uma disciplina mesma, sabe? Ainda que, digamos, com certa leveza, leveza, claro, com certa leveza, a partir, olha, em todos os níveis de ensino, praticamente. sim. Vila, você também se lembra do general Eurico Gaspar Dutra, Marechal. Marechal. Quando era cobrado para tomar certas medidas e adotar certas políticas de governo, ele dizia, está no livrinho. O livrinho era a Constituição, porque no artigo 83, parágrafo único da Constituição de 1946, da época do Dutra, o compromisso era o mesmo do atual, era o mesmo, manter, defender e cumprir a Constituição. Se nós rezarmos por essa Bíblia jurídica de nome Constituição, vamos professar o mais importante de todos os credos políticos, a democracia, a partir da democracia social, ambiental, da democracia ambiental, da democracia social. que coisa bonita se fosse assim. Muito obrigado, ministro, por mais esse encontro. Agradeço muito ao senhor e certamente é mais uma lição para todos que acompanham o meu canal. Ministro, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Uma honra para mim. Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau.